Acesse o nosso site www.futebolcearense.com.br Acesse o nosso site www.futebolcearense.com.br A partir de agora você vê imagens aqui do estádio Presidente Vargas Série B do Campeonato Cearense Maracanã e Ferroviário Ainda pela primeira fase do Sertame Cearense Série B Aqui o estádio Presidente Vargas, capacidade para 20 mil pessoas E a temperatura nesse exato momento é de 24 graus E eu estou aqui do lado do Edmundo Silveira Ele que vai comentar com a gente Maracanã e a equipe do Ferroviário O Ferroviário que começou, né, Edmundo Perdendo na primeira rodada para a equipe No caso do Tiradentes pelo placar de 2 a 0 Aqui mesmo no estádio Presidente Vargas E hoje o Ferroviário vai tentar essa reabilitação Em cima do Maracanã O Maracanã que estreia, faz sua estreia Hoje aqui mesmo no estádio Presidente Vargas Boa tarde Edmundo, seja bem-vindo aqui à FCF TV Boa tarde a todos É uma satisfação vir outra vez ao Presidente Vargas Acompanhar um jogo do Campeonato Cearense Mesmo que seja de uma segunda divisão Mas saber que está ali um dos grandes clubes do futebol cearense Que é o Ferroviário Atlético Clube E o Maracanã que também é uma potência do nosso interior O metropolitano E esperamos que eles possam fazer uma grande partida Mesmo com um campo muito pesado A gente possa daqui ver bom jogo E que o torcedor saia satisfeito com o que foi feito dentro do gramado Portanto está aí o Edmundo Agora vamos fazer o seguinte Vamos escolher as primeiras informações das duas equipes Vamos até o gramado do jogo Com o repórter Esley Lopes Boa tarde Esley Boa tarde Valber Boa tarde aos amigos internautas ligados em mais uma transmissão da FCF TV Antes de darmos as primeiras informações dos times que irão jogar hoje Parabenizar a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher Parabéns a todas as mulheres que estão ligadas na nossa transmissão Valber Valber como o nosso comentarista Edmundo disse O Maracanã que é o mandante do jogo de hoje Joga no estádio Presidente Vargas pelo fato do seu estádio Carlos Geressati ainda não está pronto Está em reforma Então o Maracanã tenta repetir o feito de 2012 Que foi campeão cearense da Série B Então o Maracanã tenta repetir esse feito no ano de 2015 Já o Ferroviário que hoje novamente joga com o uniforme dourado Valber Vem com uma mudança Essa mudança é no ataque O atacante Hudson faz a sua estreia hoje Ele veio do Fortaleza E o treinador Bira Lopes tem o atacante Hudson Como opção para o jogo de hoje Valber Está aí Esley Lopes Nosso repórter do gramado do jogo Agora o importante Edmundo ressaltar A torcida coral Mesmo na Série B E o Ferroviário em uma situação que perdeu a primeira rodada Para a equipe do Tiradentes pelo placar de 2x0 Está aqui mesmo no estádio Presidente Vargas Ali do lado direito aqui Das cabines aqui do estádio Presidente Vargas E é importante ressaltar o torcedor coral Nos prestigiando, prestigiando a equipe do Ferroviário Como também o torcedor do Maracanã O torcedor do Maracanã Prestigiando também a equipe que faz sua estreia hoje A equipe estreia na segunda rodada Como é que não é uma tal organização Porque duas equipes desistiram do campeonato É verdade Primeiro eu quero falar sobre o Ferroviário Dizer que o torcedor do Ferrão Deve ter em mente Ou deve colocar em mente Que eles precisam Num jogo como esse Encher o estádio Lotar o estádio Fazer valer A importância de ser o Ferroviário O Atlético Clube O torcedor não tem que pensar Que está na segunda E sim retornar com grandeza Retornar Vindo para o estádio Encher os estádios onde ele for jogar E apoiar ao máximo Querem que volte Então um tem que vir ao estádio Apoiar Incentivar Dar uma condição privilegiada Porque o clube tem essa condição Tem uma torcida muito grande Vai esperar só quando o time estiver Decidindo campeonatos da primeira divisão Então vai ser difícil ele vir para o estádio Porque sem o apoio deles é difícil Dos garotos Essa nova diretoria Também como os novos atletas Que hoje estão no Ferroviário Conseguir reverter a situação De uma queda a primeira vez Para uma segunda divisão Mas eu acredito que O trabalho que está sendo feito Conheço os dois treinadores O Biracir Do Ferroviário É um homem experiente Já viajado Já trabalhou no América Mineiro Já trabalhou Já fez cursos preparatórios Já desenvolveu conhecimentos na Europa Tem um currículo De grande importância Tem suas qualidades Para reverter essa situação Que o Ferroviário hoje se encontra Em segunda divisão E o Maracanã O Gilmário Que também é um homem experiente Ex-jogador Dos nossos clubes Aqui do Nordeste Tem uma qualidade De conhecer O que fazer Ali dentro do campo E eu espero Que eles possam Nos conceder Uma tarde maravilhosa De futebol Com seus atletas Aqui no Presidente Vargas Então está aí O Edmundo Silveira Nosso comentarista Agora vamos As escalações Das duas equipes Começando Pela equipe Do Tiradentes Mas antes O nosso querido repórter Wesley está chamando Direto do gramado A gente volta com ele Pois não Wesley? Pois não Valber Estamos aqui com o treinador Do Maracanã Professor Gilmário Silva Professor Gilmário Costa Desculpa Como eu havia repetido Quando eu entrei no ar O Maracanã em 2015 Tenta repetir o feito De 2012 Já que foi campeão Cearense da Série B Hoje faz a sua estreia No campeonato cearense O que o Maracanã Aspira para esse campeonato? Boa tarde Boa tarde Sem dúvida A gente aspira novamente A voltar A primeira divisão Do lugar onde nós Não deveríamos ter saído Hoje a equipe do Maracanã Já é uma equipe Mais amadurecida Não só com os atletas Mas também Com a nossa diretoria Para que Voltarmos novamente O pensamento De conseguir fazer Uma equipe forte Nós estamos tentando De início Vamos ter uma equipe Bastante jovem Voltada a 70% Mais do município De Maracanã Feito uma peneirada Mas com trabalho Dentro de campo Nós vamos se superar Respeitando os adversários Para brigar novamente Com a vaga Na primeira divisão Obrigado Gilmário Costa Wesley Oi Val Passa aí o fone Para o nosso querido Gilmário Porque o nosso querido comentarista Quer dar uma palavrinha com ele Bem rapidamente Mas como ele já foi lá Cumprimentar a equipe O ferroviário entra em campo agora Você está vendo aí Na telinha da FCFTV Mas ele está voltando ali Então o nosso querido Amigo Edmundo Silveira Vai querer bater um papo O nosso querido Edmundo Silveira Está aqui do nosso lado Comenta a partida hoje Ele vai bater um papinho ali Com o Gilmário Pois não Edmundo? Gilmário Boa tarde É o Edmundo Gilmário Olha Quero te desejar Boa sorte Um bom trabalho No seu comando Nessa gestão Sem dúvida Sem dúvida Possa conseguir assimilar E buscar Os resultados positivos Durante a competição Boa sorte Gilmário Portanto está aí O nosso querido Edmundo Conversando Vamos às escalações Começando Pelo mandante da casa A equipe do Maracanã Está aí na tela Para você Um Rafael Muralha Dois Neném Três Pariúri Quatro Bengala Seis Ramon Cinco Glauber Sete Ed Carlos Oito Jefferson No ataque ali O dez O Rafinha O onze Bibinha E o camisa Número nove Daniel Bahia Agora Na tela Para você Vem a equipe Do Ferroviário O Ferrão Tentando A sua Reabilitação No campeonato Um Para Alisson Dois Batata Três No caso O Alain Quatro Edivan E o seis O Fábio O meio de campo Com cinco Vagno Pereira Sete Maxwell Maia Oito Rafael Recife Dez Valdeci No ataque do Ferrão Nove Vitor Leal Onze O de São Portanto as duas escalações Vamos conferir o trio de arbitragem Também para você Ligadinho aqui Na FCFTV O Aptro É o Eduardo Alencar O assistente Um é o Marcos Aurélio E o assistente Número dois É o Getur Almeida Portanto está aí Arbitragem na tela O jogo Já vai Começar Mas a gente volta Ao gramado de jogo Com o repórter Esley Lopes Exatamente Valber Estamos aqui com o treinador Do Ferroviário Atlético O Clube O professor Bira Lopes Professor Boa tarde FCFTV O Ferroviário Infelizmente acabou Perdendo na sua partida De estreia No Campeonato Cearense De 2015 O que o Ferroviário Precisa fazer Para nesse jogo de hoje Diante do Maracanã Conseguir conquistar Os primeiros três pontos Da competição Primeiro Jogar da forma Que a gente Vem treinando Que não aconteceu No jogo da estreia Segundo Não cometer A desobediência tática A forma E a estratégia Que a gente usou Não foi colocada Em prática No jogo Com o Tiradentes Por isso Que a gente Sofreu Então se a gente Conseguir fazer Principalmente Esses dois pontos Hoje Que é jogar Da forma Que a gente treina E ter a obediência Tática Dentro da estratégia Que a gente Que a gente Planejou E executar Eu tenho certeza Que a gente consegue Sair daqui Com resultado bom Professor Bira Hoje você tem Três opções Que você não tinha No jogo passado Uma já começa jogando Que é o atacante Hudson E o volante Roberto E o atacante Luizinho Hoje estão no banco O que esses três atletas Podem acrescentar No jogo de hoje Para o Ferroviário Quanto mais opções A gente tiver Melhor para nós Porque As nossas mudanças Substituições Elas não são calculadas São pela necessidade Do jogo E esses jogadores Só vem acrescentar Mais qualidade No grupo Então vamos Torcer para que Tanto o outro Que vai estrear Que vai entrar De início Quanto os outros Se eu precisar deles Possam ir muito bem E isso ajuda O Ferroviário Obrigado Boa sorte Valber Aí o grande Esley Conversando conosco O repórter O jogo já vai iniciar A equipe do Ferroviário Ficando à esquerda Das cabines de rádio Do estádio Presidente Vargas A equipe do Maracanã À direita Das cabines de rádio Tá certo? O jogo vai iniciar Pela segunda rodada Para a equipe do Ferroviário Pela segunda rodada Já para a equipe do Maracanã É um jogo de estreia Da equipe do Maracanã Portanto O jogo vai iniciar E você vai conferir tudo Ao vivo Aqui na FCF TV No caso Este jogo Pela Série B Do Campeonato Cearense 2015 Ali o cara coroa Vamos ver quem Tem a saída de bola Pertencente à equipe Do Ferroviário Tá ali o camisa Número 7 do Ferrão Maxwell Maia A gente Já troca aí né Esley Vão trocar No caso O Ferroviário vai Para a direita Das cabines E o Maracanã À esquerda né Esley Exatamente Valber Ali Quando o juiz Foi decidir Quem fica de cada lado O Maracanã Acabou ganhando E o Ferroviário Ataca Para o lado esquerdo Das cabines Valber Portanto Tá aí o nosso querido Repórter Esley A saída de bola Pertencente Ao Ferroviário Ferroviário Vai tentar Repito A reabilitação Nesse campeonato Cearense 2015 Série B Saída de bola Pertencente O goleiro ali No caso do Maracanã O Rafael Muralha Muralha tem que Ser bom hoje né Porque o Ferroviário Vai tentar de tudo Para ganhar né Edmundo A equipe do Ferroviário Tem que ganhar Já esse segundo jogo Como eu disse O treinador tem Grandes capacidades Tem qualidades O Ferroviário Hoje reforçado Tem um ataque forte Maxwell Que eu conheço bem É o Anderson Também que é um Grande jogador Quer dizer o Ferroviário Hoje vem com um ataque Muito forte Difícil de ser marcado E as substituições Que o Ferroviário Hoje ou as peças Que chegaram Para reforçar a equipe Vai fazer com que O Ferroviário Cresça e desenvolva Um trabalho Onde possa exatamente Buscar a vitória Que para o Ferroviário Nesse momento É de suma importância Portanto tá aí O nosso querido Edmundo Silveira Vai começar O árbitro Vai colocar a bola Para rolar Aqui mesmo No estádio Presidente Vargas Para a equipe do Ferroviário Um jogo importantíssimo Onde vai tentar A reabilitação Apita o árbitro Rolou a bola Aqui no PV Tá aí a bola Já correndo A equipe do Ferroviário Tentando o seu primeiro ataque FCFTV Futebol cearense Em destaque Tentativa do Ferroviário Tenta ali pelo setor De ponta direita Com o Fábio Fábio tenta na frente Para o camisa 7 Já chega a zaga Do Maracanã Cortando Tenta no campo de ataque Acabou segurando ali A primeira falta do jogo Marcada pelo setor De meia esquerda Para a equipe Do Maracanã Cobrar No campo de ataque Tentativa Do Ferroviário Em se defender Acabou fazendo ali A falta em cima Da marcação Da equipe Do Maracanã Então Acaba marcando ali A falta Camisa 5 O Glauber vai cobrar A falta para a equipe Do Maracanã Tentativa aqui Ele ligou errado Camisa 10 Valdeci Recupera a jogada Tenta na frente Já pega ali O Vitor Leal Vitor Leal Liga a jogada Ali pela direita Para o Fábio Fábio vem dominando Liga na frente Para o Vitor Leal Tentativa do Vitor Por baixo A zaga chegou cortando Lateral para a equipe Do Ferroviário No campo de ataque Batata já cobrou A lateral Tentativa ali Do Fernando Leal Acabar Indo para fora Apenas Tiro de meta Tiro de meta Vai cobrar Ali o Rafael Muralha Acabou indo ali Um pouquinho depois Para a meta Então Tiro de meta Torcida festejando A equipe do Maracanã Torcedor do Maracanã Mais novo Do que a torcida coral Festejando Fazendo aquela Batucada aqui No estádio Presidente Vargas Tentativa pelo setor De esquerda Com Ramon Ramon liga a jogada Tenta na frente Consistente A defesa da equipe Do Ferroviário Prende bem Já começa ali O Daniel Bahia Tenta pelo setor De ponta esquerda Já liga no meio Ali para o Glauber Tentativa do Glauber Na frente Opa Acaba pegando ali Uma falta Despretencial Uma falta Bastante Aqui em cima Do camisa 11 No caso do Pimbinha Camisa 11 Da equipe Veja aí no replay Tentativa Ali Ele acabou sendo pego No pé de apoio Né Edmundo Uma falta Desleal ali Para a equipe Do Maracanã O jogador Do Ferroviário Chegou atrasado Foi dribado E fez a falta O que me estranha É que o Ferroviário Iniciando Jogando em casa Está mais esperando Do que pressionando Vai para a cobrança O levantamento Na grande área Olha a cabeçada Para dentro Sobrou para o camisa 8 Vai marcar Atenção Disparou Olha lá Para fora Quase 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 A equipe do Maracanã Marcava o primeiro gol Aqui no estádio Presidente Vargas Olha lá no replay O levantamento A cabeçada Do jogador Da equipe do Maracanã Colocando ali atrás Para o Jefferson Que completou De perna direita Fez tudo o que queria Dentro da área Não é Edmundo Quase Quase O Maracanã Chegava ao gol É verdade O Maracanã Teve Fazer o gol agora Olha aí Val No caso Escanteio Para a equipe Do Maracanã Cobrar O levantamento Na grande área A cabeçada Da zaga Novamente Um novo escanteio Para a equipe Do Maracanã Maracanã Chega muito bem O camisa 6 Ele vai cobrar novamente O Ramon Vai cobrar Novamente Para a equipe Do Maracanã O levantamento Feito na grande área Atenção Olha aí Novo escanteio Para a equipe Do Maracanã Vamos ficar atentos Aqui na FCF TV O levantamento Do Ramon Levantou No primeiro pau A bola sobrou Olha aí Vai marcar Na trave Voltou Gol Eu vi Gol Olha lá Daqui a pouco O replay Mas o goleiro Acabou dominando Vamos conferir No replay Para você Aqui na FCF TV Se foi gol Ou não foi Certo Vamos conferir O Ramon Levantou O desvio Na primeira trave A bola acabou Entrando Mas o goleiro Pegou em cima Da linha Quase quase mesmo A equipe do Maracanã Fazia o gol Pelo que nós vimos aqui Deu a impressão De que a bola Entrou O goleiro Pegou a bola Dentro do gol Mas como o assistente Foi a primeira coisa Que eu olhei Ele não fez movimento Nenhum De Visto como gol Então Não Eu dou mais atenção Porque o assistente Ali estava na linha Da bola E você Wesley A beira do campo Exatamente Valber Como é de costume O bandeirinha Correr para o centro Do campo E o bandeirinha O assistente Número 2 Não correu Então Segue o jogo 0x0 Aqui no estádio Presidente Vargas Valber A bola acaba Vamos conferir de novo Para ter a certeza A cabeçada A bola acabou Sobrando Mas foi Em cima da linha Tudo bem O assistente Mandou bem aí Não é Edmundo? É como é disso Ele está Na linha da bola Ele está acompanhando Ali Ele vê Na ótica dele Para nós Dava a impressão De ter entrado Mas Agora repetindo A gente vê Que realmente O assistente Foi perfeito E marcou corretamente Vem a equipe do Ferroviário No campo de ataque Tentativa De ligamento Aqui pelo setor de esquerda Vem para cima O camisa Número 11 Da equipe O Hudson Tentativa Ele que pertencia A equipe do Fortaleza Foi emprestado Para a equipe Do Ferroviário E vem a equipe Do Ferroviário Tentativa na frente Ali o camisa Foi puxado Não pode fazer isso Estava no ataque bem O Batata Acabou puxando Falta no campo Defensivo Para a equipe Do Maracanã O Maracanã É mais consistente No ataque Até este momento Edmundo Então A equipe do Maracanã Chega melhor No ataque da equipe Na defesa No caso da equipe Do Ferroviário O Maracanã Está tomando iniciativa Isso é importante No jogo Para a gente não ver Um time acuado E o outro em cima O tempo todo Mas é necessário Que o Ferroviário Tome confiança Acredite que possa Ir para cima Porque É o time grande É o time da casa O PV é o campo Que todos eles conhecem Então a gente espera Que o Ferroviário Tomeça a iniciativa A bola ali Acaba sobrando Para a equipe Do Maracanã Tenta no campo De ataque Volta a jogada Para a defesa Do Ferroviário Acaba indo No contrapé Do marcador Foi aterrado Ali por baixo O juiz Acaba marcando A falta Rafinha Foi pego Ali por baixo Então Já pelo meu Seis minutos Aqui no PV Falta Para a equipe Do Maracanã O torcedor Pega no pé Arbitragem Falta Em cima Andou camisa Dex Rafinha Falta para a equipe Do Maracanã Que já vai ser cobrada Lançamento na frente A zaga Do Ferroviário Acabou cortando Colocando A lateral Você acompanha Todos os jogos Pela Série B Do Campeonato Serenço 2015 Aqui na anterinha Da FCF TV Você participa Quem já está participando Conosco É o grande Edilson Filho Que está ligado Na FCF TV Já mandou o seu recado E vem a equipe Do Ferroviário Partindo para o campo De ataque Acaba sendo empurrado O juiz Não dá A vantagem Olha o Hudson Tentativa da equipe Do Ferroviário Hudson foi pego No contrapé Então Falta para a equipe Do Ferroviário O campo De ataque Na intermediária Falta Que vamos conferir Aqui Na FCF TV Agora Importante Ressaltar Que o Ferroviário Tenta aqui Pelo setor de esquerda Já duas vezes Tentou aqui Pelo setor de esquerda Não é Edilson É O Anderson O Anderson O Camisa 11 Ele realmente Tem se destacado Que as bolas Quando chegam nele Existe alguma coisa De importância Essa falta É uma falta De intermediária Não sei qual Dos jogadores Do Ferroviário Bate forte Mas isso aí É para quem bate Muito forte na bola Tem o Vitor Léo Na bola Tem o Camisa 5 O Vagno 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 cobrou Olha lá para fora Mandou longe Edmundo Tem que colocar O pé na bola Essa distância Não dá para colocar É muito complicado Você tem que bater firme Na bola Ainda mais Que o gramado Deve estar Super escorregadio Tem que fazer A tentativa Do homem Que chuta De longa distância E chuta forte Um detalhe importante Ricardinho do Ceará Cobra muito bem Uma falta dessa De longa distância Manda bastante Forte para o gol E o goleiro Tem que se defender Bastante Né Edmundo Olha A precisão Que o Ricardinho Tem é diferenciada Dos outros atletas Ele tem uma qualidade Até certo Olha o Maracanã Na ataque Olha lá Chutou O goleiro Defendeu Quase Quase o Maracanã Marcava um contra-ataque Muito consistente Da equipe do Maracanã Veja no replay Tentativa ali pelo meio A bola Acabou sendo lançada Na frente Para o camisa Número 11 O Piminha Que chutou E o goleiro Defendeu Da equipe Do Ferroviário Um belo ataque Da equipe do Maracanã Né Edmundo É verdade É por isso que o Ferroviário Iniciou se segurando Porque tem deficiência No posicionamento defensivo E Duas vezes Que o Maracanã Chega Já chega com perigo Porque a defesa Não tem Aquela firmeza De chegar na bola E eu acho que Esse lance aí Era um lance De cobertura Do lateral esquerdo Que ele estava Fora do posicionamento Deu a possibilidade Do jogador do Maracanã Chutar gol Mércio para o goleiro Que pegou muito bem E você pode participar A defesa do Ferroviário A bola acabou sobrando Para o Camisa 2 O Neném Que tocou ali Na esquerda Para o Camisa 10 Rafinha Que puxou de perna direita Para parou Fez tudo certinho Mas na hora de chutar Chutou um pouco fraco Né Edmundo Olha o que me preocupa Domina a jogada Aqui para o Fábio Pelo setor de esquerda Vai para o levantamento Levantou na grande área A bola acabou sobrando Para a zaga Que vem cortando Pela FCF Vai participando Pelo Twitter Aqui o nosso querido Odailson Júnior Olha o Maracanã Em profundidade Falhou a defesa O Camisa 11 Vai entrando sozinho A zaga Acaba se recuperando E colocando para fora O que você viu Vamos esperar aqui O replay Para ver O que aconteceu ali Com o Camisa Número 11 Nada tudo certo O Pimbim acabou perdendo Uma nova chance Não é Edmundo? A defesa está muito insegura Muito intranquila E quando começa a escorregar Assim A cair É porque Está nervosa Então é necessário Que o Beira Já passe algum recado E peça segurança Aos defensores Ramon vai para o levantamento Na área da equipe Do Ferroviário Levantou o primeiro pau Desvio O goleiro segurou Firme Não deu rebote Vai tentar a equipe Do Ferroviário Sair no contra-ataque Vamos conferir No replay O Ramon Fez o levantamento Pediu todo mundo Na área ali Ele foi para o levantamento A cabeçada ali O goleiro Segurou firme Não deu troco Não é Edmundo? Muito bom Muito consistente O goleiro está muito firme No jogo O goleiro bem Mas a defesa Intranquila Você vê aqui o seguinte Ele é a segunda vez Que ele faz uma grande defesa Dá um chutão para frente Onde não tem Um jogador do Ferroviário Então quer dizer Está precisando Um conjunto De 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 lances De jogadas Onde possa o clube Do Ferroviário Através de seus jogadores Sair jogando Sair tocando Eles estão dando chutão E se livrando da bola Isso é nervosismo Tentativa da equipe Do Ferroviário No campo defensivo Bengala Tenta o lançamento Na frente Já domina ali Foi pego Ali no pé de apoio Sobrou para o Ferroviário Boa para o Ferroviário Olha aí Sobrou para a perna direita Olha lá Olha lá O goleiro defendeu Quase Quase O Maxwell Maia Marcava esse gol Ele pegou Trouxe para a perna direita Foi um belo chute O goleiro Seu que foi a tempo O Muralha Acabou defendendo Que belo chute do Maxwell Não é Edmundo? Segundo chute Do Ferroviário A gol E segundo chute Do Maxwell E esse com muita qualidade O goleiro Foi muito bem Conseguiu fazer a defesa Se ela pega um pouquinho Mais forte Talvez pegasse Uma velocidade maior E não tivesse dado Tempo para o goleiro Por conta da chuva Caída em nossa capital Caída aqui mesmo No estádio Presidente Vargas O jogo fica um pouco Mais rápido Campo molhado Então aqui O campo fica meio molhado Então olha a equipe Do Maracanã Já domina a jogada O camisa 2 O Neném Vai para o chapa Perna direita Vai na linha de fundo Chega Se recupera bem O camisa 4 Da equipe do Ferroviário Edivan Já domina ali Para o camisa 3 O Alain Que vem tirando Vem se recompondo A equipe do Ferroviário Acaba errando Lateral Para a equipe Do Maracanã Agora Destacar que o Ferroviário Está chegando bem Inclusive fez belos chutes Mas eu falava Da grama molhada Então jogo um pouco Mais rápido Não é Edmundo? É verdade Um perigo para os goleiros E você já foi goleiro No caso É verdade Super perigoso Para os goleiros Os dois goleiros Até agora Conseguiram segurar O jogo 0x0 Está faltando os atletas Ter um pouquinho mais De tranquilidade E firmeza Porque o gramado Está pesado Está escorregadio É preciso ter um pouco Mais de qualidade E tranquilidade Olha a lateral Cobrada para dentro Da grande área A bola disputada ali Acaba marcando falta Para a defesa Da equipe do Ferroviário FCF TV Futebol cearense Em destaque Olha o Hudson Domina a jogada Já toca no meio Para o camisa 10 Valdeci Acaba marcando a falta Arbitragem da partida Falta para a equipe Do Ferroviário No campo de ataque Vamos ver quem vai para a cobrança Vai para o levantamento Valber Pois não Wesley Para a cobrança Para o Ferroviário Camisa 9 Vitor Leal Vitor Leal Que é aquele centroavante Que a gente disse Que corre pelos lados Né Edmundo Aquele centroavante Centroavante não Atacante no caso Melhor dizendo Pelos lados Ele vai para a cobrança Fez o levantamento Na grande área Cabeçada Sobre a meta Do goleiro Rafael Muralha Foi para fora Apenas tiro de meta Pois não Edmundo Como você estava falando Do Vitor O camisa 9 Realmente ele não é O centroavante Da equipe Ele é um meia Usa 9 Vem buscar o jogo No mês E aproxima Que deve ter De forma ofensiva Deve ser um jogador Que chega bem Agora Uma dúvida Uma dúvida não Até mesmo Uma expectativa É que o seguinte O ferroviário Não tem centroavante Porque se você vê O Hudson Ele também corre pelos lados Ali pelo meio Vem buscar na defesa Leva para o ataque Como também o Vitor Leal Então o ferroviário Não tem centroavante Né Edmundo Olha Na jogada Vai tentar Vai tentar Para cima Da marcação Fez o levantamento Ruim Foi para fora Apenas tiro de meta Você continua participando Pelo Twitter Da FCFTV Twitter.com Barra FCFutebol E a gente registra A sua participação Pelo Twitter Da Federação Certo? Zero a zero Valber Pois não Wesley Valber Em relação ao que O nosso comentarista Do jogo Professor Edmundo Acabou falando Que a zaga do ferroviário Estava escorregando bastante Aqui Nas bordas do gramado Do estádio Presidente Vargas O auxiliar técnico Do professor Bira Lopes Já está com Um par de chuteira Para que o zagueiro Alan Número 3 Faça essa troca Por uma chuteira de travas Está aí o detalhe importante Do Wesley Quando pinta Cartão amarelo Por essa falta aí Camisa 9 Vitor Leal Valber Vitor Leal Acabando Acaba levando aí Cartão amarelo Bem aplicado professor? Sim Ele jogou o braço Para trás Sem prestar atenção Aonde está jogando E acertou o rosto Do adversário Independente De ter sido maldade Ou não Essa é uma Jogada Que a arbitragem Ela sempre Condena E leva até Às vezes O cartão amarelo Como foi o caso Nesse lance aí Uma coisa que eu queria Ressaltar É o seguinte O ferroviário O ferroviário Está no 4-4-2 Onde ele tem Dois volantes Fixos Dois meias Fixos Dois atacantes Fixos Não tem mobilidade Não tem movimentação Já o Maracanã Se prestar atenção Está lá Três jogadores Marcando E os outros Todos Tentando pressionar O ferroviário Então está jogando Mais com três zagueiros E fazendo com que As outras peças Elas tenham uma sequência É isso que o ferroviário Está tendo dificuldade De marcar Falta já cobrada ali No campo defensivo O ferroviário tenta partir Para o campo de ataque Acaba saindo O lateral Agora Eu queria saber Do nosso repórter Esley Lopes Como é que está A movimentação Dos dois treinadores Aí hein Esley Os dois treinadores Com um comportamento Bem parecido Viu Valber Os dois treinadores Gritam bastante A borda do campo Fazendo com que Seus times Abram o placar Neste jogo Que está zero a zero Valber Maxwell tentava ali Pela direita Acabou perdendo A bola Já participando aqui Pelo Twitter Da federação Você participa Pelo UFC Futebol Bora Ferrão A transmissão está ótima Manda um abraço Para o meu pai Djalma Torcedor do Peixe Olha o ferroviário Tentativa ali do Hudson Acabou chegando por baixo A zaga Do Maracanã Tenta um domínio O Glauber Já tenta a jogada Pela esquerda Com Ramon A marcação do ferroviário Acabou chegando ali Fazendo falta Vamos ver o que foi Que o árbitro marcou Ali a lateral Para a equipe Do Maracanã Agora sim O árbitro marcou A falta E o torcedor Vai fazendo a festa Aqui na arquibancada É muito bom Rever os torcedores Do ferroviário No estádio Daqui a pouco Você comenta Porque o Maracanã Chega no ataque A zaga Acaba batendo cabeça A bola ia sobrando Ali para o Rafinha A zaga tenta Consertar de qualquer maneira Tentativa ali Do camisa Cinco O Wagner Pereira Lança na frente Chega a zaga Do Maracanã Vai Tenta no ataque Camisa onze Opa Foi para o chão Não foi nada Recupera a Rafinha Olha o Maracanã Chega Faz ali uma tabela Acaba saindo errado A zaga do ferroviário Recupera Já chegando aí Na marca dos Vinte minutos Aqui no estádio Presidente Vargas A bola acabou saindo Lateral para o ferroviário Até agora Dá para saber Quem está melhor Edmundo Aqui no jogo Se ferroviário Ou Maracanã Olha eu vejo Que o Maracanã Ele tem uma postura Melhor Ele tem uma qualidade De jogo melhor O ferroviário está muito Nervoso Está muito tenso Não conseguiu ainda Encaixar Um trabalho De toque de bola Como eu disse Os dois volantes Muito fixos Os dois meias Muito fixos Eles não tem mobilidade E isso prejudica O ataque Olha a bola Acabou sobrando Para a equipe Do ferroviário A zaga Chega por baixo Cortou No momento H Quase quase O ferroviário Marcava o seu primeiro gol Aqui Tentativa do ferroviário A bola volta Tenta na frente Ele para o camisa 10 O Valdeci A zaga do Maracanã Acaba chegando Cortando Vai tentar o lançamento Lançamento na frente Um contra um A zaga cabeçou Ele para trás Para o goleiro Alisson Ele já faz o domínio Já vai Recompor A bola aqui Pela esquerda Com o Ramon Com o Fábio No caso Fábio já domina Traz para o campo De ataque Hudson Ele dominou Vem passando Ali para o meio Já chega o capitão O Wagner Pereira Já lança Lá pela direita Abriu para o Camisa 2 Batata Vai para o levantamento Levantou Na grande área A bola Foi para fora Apenas Tiro de meta Falta só um entrosamento Ali do meio de campo Você confere No replay A bola com batata Lá pela direita Ele acaba olhando Para a área E cruzando Muito mal Ou a zaga Ou no caso O ataque Não se aproximou Como é que você define Olha veja só assim O lateral Quando chegou da intermediária Para frente Defensiva do adversário Alguém do meio Ou alguém atacante Teria que abrir Para que desse uma opção Para que o lateral Fizesse alguma jogada Ou uma triangulação Ele ficou com a opção Muito exclusiva De fazer o cruzamento Na área Estavam os três Próximo ao outro Quer dizer O lance ficou Totalmente perdido Tanto que o lateral Cruzou a bola errada A equipe do Maracana Chega pela direita Acaba entregando errado Hudson vem A equipe do setor de esquerda Olha o Hudson Partiu Cortou o primeiro Já passou do primeiro Olha a equipe Do Ferroviário chegando Tocou no meio Para o Camisa 10 Olha o Valdeci Dominou Tentou na frente A bola vem A pancada De trás Do Vitor Vai para fora Apenas Tiro de meta Você confere O perigo Da equipe Do Ferroviário Hudson Acaba entregou ali Para o meio Para o Valdeci Camisa de número 10 E o Vitor Leal Recebeu do Camisa 7 Acabou vindo Matando o chute Ali de perna direita E indo para fora Quase, quase O Ferroviário vinha Poderia ter aberto O placar aí Não era ótimo Eu acredito que O Maxwell Está com a Camisa 7 Ele Fez um Um posicionamento Equivocado Se ele tivesse Se apresentado Para fazer a tabela Com o Camisa 10 A jogada Teria saído Ele ficou apenas Se apoiando No adversário E nesse apoio Do adversário Ele dividiu a bola A bola não saiu A tabela Como ele queria Se ele tivesse Se apresentado E feito de primeiro O toque O Camisa 10 Tinha entrado Na cara do gol Porque quando ele tocou Ele já foi à frente Para receber o passo De volta E infelizmente O Maxwell Ele tentou Se apoiar No adversário Para fazer a jogada O adversário Teve a opção De tirar A bola dele Mas Lembrando Que é o seguinte O Ferroviário Teve uma melhora Mas por que? Parece até que Me ouviu daqui Começou a tocar a bola A construir Um certo toque De bola E começou a equilibrar O jogo Abração do pessoal Que está ligado No Twitter FCF Futebol A defesa do Ferroviário É confusa É confusa E o meio campo Inoperante Assim a bola Nunca chegará Ao ataque O nosso querido Ítalo Eber Tá certo? Lá de Belém Do Pará Lá de Belém No Pará Abraçando também O Carlos Queiroz Que está na audiência Em nossa capital Agora o gramado ali Meio que O nosso querido Ítalo Tá certo Mesa frágil Ou seja Insegura E faz com que O adversário Tenha superioridade Mas o Ferroviário Tá crescendo De produção E pode ser que Continue Esse crescimento A gente comece a ver Realmente Uma disputa mais Clara Em resultados E passos a gols Ou jogadas de gols Ferroviário domina Com o Valdeci Tenta ali na frente Com o camisa Número 7 Está mais centralizado O Maxwell A bola Acaba sobrando Para a equipe Do Maracanã Que vem para o campo De ataque Liga na frente Para o Daniel Entrega a jogada Lá pelo setor esquerdo Virou geral Tentativa na frente A zaga do Ferroviário É bem imposta Acaba cortando ali E vem agora Para o campo de ataque 25 e meio já Do primeiro tempo Maracanã 0 Ferroviário 0 E você curtindo ao vivo Pela telinha da FCF TV Futebol cearense Em destaque Olha a equipe do Ferroviário Acabava chegando Ali pelo setor de direita Acabou fazendo a falta O Batata Na defesa Do Maracanã Sente muito ali Quem é aquele lá Wesley É o lateral esquerdo Do Maracanã O número 6 Ramon Valber Acabou sofrendo Uma pancada Do lateral direito Do Ferroviário Batata Mas já levantou Está de volta Está de volta ao jogo Está bem ali O Ramon Camisa 6 Tentar de lançamento Na frente Agora o que eu percebo É que a equipe do Maracanã Chega muito em chutões Para frente Tenta colocar a bola Para frente Para o campo de ataque Que nem o Edmund Olha o Ferroviário Melhorou um pouquinho E o Maracanã Ficou um pouco mais Com dificuldades Mas a postura deles É a mesma E eu gostaria muito De ver O 11 aqui O Anderson Caindo para Como ele está fazendo Pela esquerda Também pela direita Porque o lateral lá Consegue ter espaço Mas não tem com quem Fazer essa ligação O 6 Camisa 9 Vitor Não cai pela birada Do campo Fazer um 2 E nenhum atacante Maxwell vai para lá Então fica uma situação Que ele fica às vezes Isolado E o espaço muito longo Para que ele chegue Na linha de fundo Para fazer o cruzamento Então ele está fazendo A jogada da intermediária Não está fazendo De linha de fundo Como deveria fazer Um lateral De um time Ou de um clube Que está jogando Um campeonato Como esse Da segunda divisão Acabou sendo atingido Ali O Glauber Camisa 5 Do Maracanã Foi tentar pegar a bola Acabou pegando A chuteira Na cara Do jogador Glauber Ele sente bastante Lá pela esquerda No campo De ataque Do Maracanã Tem falta agora Para a equipe Do Maracanã O treinador Da equipe Do Maracanã Gesticula muito Ali com a sua defesa E pede Para todo mundo Afastar aqui Para O respectivo Segundo pau Como a gente fala Vai para o levantamento Levantou na grande Arazaga Corta de cabeça A bola acaba sobrando Ali Para o Fábio Tentativa A bola Sobrou para a equipe Do Ferroviário Que vem para o campo De ataque Tenta ligar o contra-ataque Aqui pela esquerda O gramado Meio molhado Acaba atrapalhando E o camisa Número 11 O Piminha Está Posição irregular Está Impedido O camisa Número 11 Tentativa Do Maracanã Acaba Marcando ali O impedimento Pois não Edmundo A gente percebe Claramente Que Os jogadores Do Ferroviário Precisam De um trabalho De força Porque Todas as vezes Que eles vão Para alguma bola Dividida Ou Num espaço Onde o campo Está escorregando Eles perdem O equilíbrio Eles perdem A firmeza No solo E isso é Preciso de força Para ter esse equilíbrio E eu estou sentindo Que eles têm Essa dificuldade Por isso que De uma hora Ou outra Eles perdem Uma bola Que está Praticamente dominada E não consegue dar sequência Lateral Para a equipe Do Ferroviário Fábio na cobrança Tentativa na frente Acaba Fazendo falta O camisa 4 Bengala Acaba fazendo falta Aqui pela esquerda Falta para a equipe Do Ferroviário A gente aguarda ali Tem um camisa 9 O Vitor Leal Que Já mostrou Que chuta bem Tem também Um camisa 6 E o Fábio Vamos aguardar Quem vai para a cobrança Tem levantamento Na área da equipe Do Maracanã Estádio Presidente Vargas Futebol Cearense Série B Olha o Vitor Leal Levantou Na grande área Saga O goleiro acabou cortando Voltou para o Fábio Já liga a jogada Para o Vitor Vitor Leal Vai tentar o levantamento Atenção Tentativa Saga Cortou E olha a equipe Do Ferroviário Vem com o Valdeci Recupera o Maracanã Glauber Tenta o lançamento Na frente Saiu ali Está tudo regular Chegou Se recuperou bem O Wagner Pereira Colocando Aí escanteio 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 Mais um Para a equipe Do Maracanã Se desloca Ali para a cobrança Vamos aguardar Quem vai se deslocar Para a cobrança Pois não Wesley O número 6 Ramon É o homem Das bolas paradas Pela equipe Do Maracanã Portanto Pé esquerdo Ramon Vamos aguardar Ele vai para o levantamento Perigo na área da equipe Do Ferroviário Do Tubarão Da Barra do Ceará Vai o Ramon Levantamento Na grande área No segundo pau O goleiro subiu Segurou Sem nenhum perigo E acaba Repondo a bola Para o ataque Do Ferroviário Ferroviário Que volta bastante Para a defesa Ajuda bastante A defesa Glauber Acaba Aquela respectiva Cama de gato Hein Edmundo Olha O Ferroviário Vai para alguns lances Às vezes De uma forma Que não dá para entender É um atleta profissional Parece Garoto Jogando pelada Tem equipe Do Maracanã No campo de ataque Camisa 11 Pibinha Deu voltando ali atrás Para o camisa 8 Jefferson Jefferson tentativa No campo de ataque Recupera a equipe Do Maracanã Que vem para o contra-ataque Lançamento na frente Um contra um Foi bem ali O camisa número 7 O Maxwell Já ligou para o Hudson Hudson passou Fechou a porteira Ali o camisa 5 O Glauber Não deu moleza Para o camisa 11 O Hudson Acaba sendo Um importante Jogador Então Glauber Camisa 5 Da equipe do Maracanã Edmundo É verdade Eles tem até Marcado melhor Do que a defensiva Do Ferroviário Agora o Maxwell Está fazendo Uma boa movimentação Está fazendo Um bom jogo Como atacante Já chutou No gol Já tentou Fazer a triangulação Está conseguindo Fazer uma movimentação Na frente importante Seria necessário Seria necessário Que os meios Do Ferroviário Tivessem mais Soltura Mais mobilidade Procurasse desenvolver Uma aproximação Maior Aos dois jogadores De frente Que o Maxwell E o Anderson E a equipe Do Maracanã Recupera a jogada Com o Pimbinha Acaba perdendo Ali pro camisa 2 Batata Recupera de novo Vem tentando O Pimbinha Já liga atrás Ali pro Ramon Ramon vira a jogada Entrega ali pelo meio Já recupera a jogada Virada De bola Ruim Acaba Vaiando o torcedor Que está presente Aqui no estádio Presidente Vargas 32 e meio Zero Maracanã Zero Ferroviário Tudo ao vivo Pela telinha Da sua FCF TV Futebol Cearense Em destaque E você claro Pode participar Pelo nosso Twitter Mande aquele recado Pra gente A gente Fala pra você Twitter.com Tá aí na telinha FCF Futebol E você manda O seu recado Como já fez o Ítelo Lá de Belém Lateral pra equipe Do Ferroviário Tenta pela esquerda O Valdeci Não conseguiu passar Do Edi Carlos Edi Carlos Acaba indo pro chão Ali o Valdeci Tenta E marcada a falta Pra equipe Do Maracanã Foi experiente Aí o camisa 7 Edi Carlos Esperou a falta Ele fez tudo Pra receber a falta E o jogador Do Ferroviário Numa situação Que não tinha mais Condição do jogador Do Maracanã Jogar Ele pressionou Até fazer A falta Desnecessária Uma falta De ataque Nosso querido Robério Lopes Está na audiência Aqui conectado No Twitter FCF Futebol Ele disse Que o Ferrão É quem procura Mais o jogo Portanto Robério Ligado Aqui conosco E você pode fazer Como ele Twitter.com Barra FCFutebol Olha a equipe Do Ferroviário Hudson Liga a jogada Mais atrás Pro Fábio Fábio Já girou No meio Ali pro Maxwell Tenta a equipe Do Ferroviário Lançamento na frente Olha o Hudson Ele acabou Perdendo ali A expectativa Pensava que estava Posição irregular Ele acabou perdendo A expectativa De que poderia fazer O gol E ele estava Sozinho Né Edmundo Eu acredito Que foi A qualidade De dominar Ele saiu Como eu estava Aqui me referindo Antes Que ele caísse Para a direita E esquerda Que ele estava Só preso Aqui pelo lado Esquerdo Já aconteceu Essa mudança Que é importante Ele já foi Ali pelo lado Direito Mas ele foi Dominar Com a perna Direita A bola Terminou Fugindo dele Mas ele estava Numa posição Legal Não existia impedimento Nenhum Ele que equivocou Se dominou De forma errada E a bola Informação Que chega Para a gente Aqui na FCF É em São Benedito Em São Benedito A partida Crateus Versus Barbalha Foi paralisada Por conta Da névoa Que dificulta A visibilidade Portanto A partida Paralisada Vamos aguardar Mais detalhes Entre Crateus E Barbalha Também Jogo pela Série B Do Campeonato Cearense Agora Sendo atendido Rafinha Camisa Número 10 Do Maracanã Nesley Isso mesmo Valber O número 10 Do Maracanã Acabou sofrendo Uma bancada No tornozelo esquerdo E está recebendo O atendimento médico Pelos médicos Do Maracanã Valber É Eu estou estranhando Aqui o seguinte Eu não vejo Um jogador Do Ferroviário Cair No gramado Ficar rolando Ficar E do Maracanã Se a gente for olhar Nós já observamos Aí uns 7 A 8 garotos Que caem no gramado E para o jogo Pelo fato De que eles estão Caindo Outra coisa Que eu estou observando Olha lá A bola não saiu Acaba atirando A equipe Do Ferroviário Bem consistente A defesa Do Ferroviário Tentativa com o Fábio Já lança Lá pela direita Com Batata Batata já domina Vai para o campo de ataque Disputou jogada Brigou Dividiu a lateral Para a equipe Do Ferroviário No campo de ataque Completa aí Edmundo Outra coisa Que eu observei É que Os jogadores Do Ferroviário São os jogadores Que mais escorregam Apesar de que As duas equipes Tenha acontecido isso Mas a do Ferroviário Mais ainda Para nós Que trabalhamos Com futebol A gente imagina o seguinte As chuteiras São ruins Não são adequadas Para um gramado Molhado Para um gramado Pesado como esse Então deve-se O atleta Deve-se O clube Se preocupar Em ter um material adequado Para um trabalho Para um jogo Num campo como esse Portanto tenta a equipe Do Ferroviário A bola acaba Sendo cortada Pela zaga Do Maracanã Que já tenta No campo de ataque Tentativa Com Jefferson Por baixo Chegou Fazendo a falta ali Falta pro Ferroviário No campo de ataque FCF TV Futebol Cearense Em destaque Administração Presidente Mauro Carmelo Ali a falta Para a equipe Do Ferroviário Pelo setor De intermediária Novamente ele Valber Vitor Leal Na cobrança Portanto Vitor Leal Camisa 9 Na cobrança Vai levantar Na área Já que não tem Outro jeito Vitor Leal Levantamento Na grande área A bola acabou Sobrando A zaga Chega cortando De qualquer maneira Colocando a bola Para frente Tenta o Jefferson Disputou Jogada Foi pro chão Pediu a falta O juiz Parou Marcou Falta Para a equipe Do Ferroviário Maracanã Tenta Se aproximar Do ataque O Fábio Chega na cobertura Pela equipe Do Ferroviário E coloca A lateral Você recuperou Um pouco Mais a defesa Do Ferroviário Está vindo muito bem Dos minutos finais Para cá Não é Edmundo? É verdade Trinta e oito minutos Trinta e sete Trinta e oito minutos De jogo E o Maracanã Não deu mais nenhum chute O goleiro Alisson Não teve mais nenhuma Ação de defesa Com perigo Ou sem perigo Então o Maracanã Já perdeu um pouquinho Aquele ímpeto inicial Até os quinze minutos Estava lá Tentando fazer o gol E o Ferroviário agora Equilibrou o jogo E está tendo Melhor possibilidade De jogar Apesar de não estar Tendo chances De finalização Putzson Tenta o domínio Jogador diferenciado Chega rasgando Ali o Yuri Zagueiro do Maracanã Lateral já cobrada Tentativa ali na frente Mais uma vez Corta Yuri Agora aqui na comissão técnica Do lado do Ferroviário Está uma lama ali Acaba desfavorecendo também Do lado esquerdo aqui Próximo às cabines de rádio Tenta a equipe Do Maracanã Lançamento na frente Opa Acabou pegando ali No braço No primeiro detalhe Foi no braço Mas o árbitro não marcou Tenta O camisa sete da equipe Do Ferroviário O Maxwell Acaba cortando E Yuri Tenta se recompor Na defesa A equipe do Maracanã Lançamento na frente Pro comando de ataque A bola fica Aquele pig pong Não é Edmundo Tanto pra equipe Do Maracanã Como também Pro Ferroviário É aquela coisa O gramado pesado As condições físicas Dos atletas Já demonstram Uma dificuldade De dar sequência No espaço Na movimentação Mas ressaltar Que A defesa Do Ferroviário Melhorou Eles já não estão Caindo tanto Já não estão Escorregando tanto E furando tanto Nos lanços Eles estão conseguindo Ter um equilíbrio Acho que a tranquilidade Chegou E Tá tendo mais firmeza Pra fazer a marcação O Ferroviário Está do lado de fora Do campo Recebendo atendimento Médico Devido a uma Forte pancada Na cabeça Olha o Fábio Tentativa De levantamento Levantou na grande área A zaga acabou Cortando Recupera-se bem Então portanto Sendo atendido O camisa Sete Maxwell Maia A beira do gramado Sendo atendido Após levar Essa pancada Forte na cabeça Às vezes o jogador Fica desnorteado O Edmundo É pancada na cabeça Tem que ter todos os cuidados Tem que ter as Prevenções Não pode estar Se arriscando Porque Você está com Sangue quente Você não sente Muita coisa Mas você tem que ter O cuidado E é tanto que Na arbitragem A primeira coisa Que você tem que fazer É tirar o atleta Do campo Pra não ter Nenhum corte Ou nenhum sangue Nada que possa impedir Olha a equipe Do Maracanã Chegando pro ataque Quase Quase O camisa Onze O pimbinha Pegava essa bola De surpresa Pegou de surpresa Também A defesa Do ferroviário Hein Edmundo Vai ter a prevenção Pra não acontecer Nenhum problema Relativo ao sangue Como também Ficar aberto Você quando corta Você está aberto Então pode causar Alguma bactéria Alguma coisa Infiltrar E criar um problema Para o atleta Agora o Maxwell Mandou bem ali na toca Não tem problema Já que daqui a pouco Deve chover um pouquinho Então Mandou bem ali o Maxwell Na toca Hein Wesley Isso mesmo Val Aquela toca conhecida Dos nadadores O atacante do ferroviário Número 7 Já está com ela na cabeça Para que não ocorra Mais nenhum tipo De sangramento Olha o Batata Dominou jogada Foi para cima Passou Invadiu a grande área Olha lá Chega a zaga Cortando Pela equipe do Maracanã Acaba sobrando ali Para o Rafael Rafael Gira no meio Para o capitão Wagner Pereira Fez o drible Passou Chutou Chutou Na verdade não é isso Você tem o 9 Que está chegando Que é o Victor O Maxwell Que é o atacante Mais próximo do gol O Anderson Que tem uma qualidade Inteligência para jogar Olha lá de novo O lateral livre O passe errado Errando o passe E vem a equipe do Maracanã Recupera a jogada Ali na frente Para o Daniel Daniel vai partir Para o ataque Tentou passar de 2 Aí não dá Porque a zaga Do ferroviário Chegou cortando Tenta procurar ali alguém O Maxwell Para jogar Passou do primeiro Vai a equipe Do ferroviário Batata no caso Camisa 2 Chegou Se recupera Jogando a equipe Do Maracanã O Maracanã Uma zaga Às vezes falha No mínimo O Edmundo Um pouquinho Tá bem o passe Olha o Vitor Acaba recuperando E tentativa ali na frente Com o Maxwell Ele acaba caindo Mas não houve nada Apenas o goleiro Vai repor a jogada O Rafael Muralha de Mundo O atleta do ferroviário Devia ter tido Mais paciência Com a bola no pé Não tinha ninguém Ele antecipou A jogada no meio de campo Clareou Para que ele desse sequência Observasse a movimentação Dos atacantes Para fazer o passe Ele não Já chegou Já lançou a bola dividida Então o Maxwell Não dominou a bola E ainda atropessou Nas pernas do adversário Eu tô achando o seguinte Que o ferroviário Tá demonstrando Um pequeno cansaço Mas o Maracanã Sentiu mais do que o ferroviário Nesse momento Nesse momento O ferroviário Tem mais condições De buscar o resultado Do que o Maracanã Apesar do que o Maracanã Tá naquela postura Inicial De jogar Com três homens Marcando atrás E os outros Saindo para o jogo O ferroviário Que tem que se recuperar Nessa rodada Para conseguir alguma coisa Agora acaba sendo Derrubado ali O jogador Mas Apenas aquele Desentendimento Aquela Esperteza Para dar o cartão amarelo Né Edmundo Sem necessidade O Arthur Tá até bem no jogo Ele tá acompanhando Os lances de perto Ele tá acompanhando Todas as jogadas Não tá deixando Acontecer nada Que seja violento Tá precisando Apenas Os jogadores Demonstrar um pouquinho Mais de qualidade Isso que eles estão fazendo Paciência para tocar bola Um campo como esse Não é correria E sim um toque de bola Uma movimentação Mais aproximada Né O ferroviário Tá fazendo agora Saindo jogando Tocando a bola Fazendo a movimentação E vai chegar lá na frente É sem pressa Olha lá o espaço Que tá conseguindo A bola já fica na frente Ali pro Vitor Leal Tentou de perna direita Chega ali o camisa Número 4 Bengala Cortando Pela equipe Do Maracanã A bola acaba sobrando Ali pela direita Já vem o Batata No caso o Vitor Tenta o lançamento Na frente Lançou bem Olha o ferroviário Que bola ele recebeu Mas não conseguiu Um domínio direito Né Edmundo Mas vem o Maracanã Outra vez Maracanã tentativa Passou Aí não teve Teve que colocar Mesmo Uma barreira Que senão Era meio gol andado Né Edmundo Primeiro aqui O Maxwell Outra vez Ele não fez Aquela aproximação Que deve fazer Vai fazer um dois Com o companheiro Ele se apresenta Ele se apresenta E toca de primeira Ele fica aguardando O zagueiro Divide com ele E agora no contra-ataque Do Maracanã O zagueiro tinha que fazer O que fez Matar a jogada Porque seria uma jogada De perigo Para o Maracanã Portanto Levou o cartão amarelo Qual jogador Em Esley Camisa 3 Zagueiro do ferroviário Jogador Alan Valber Valber Um minuto de acréscimo Neste primeiro tempo Já chegando 45 46 Agora né 46 Então já está na hora Depois dessa falta O Cabral Creio que ele deve Aptar E acabar O primeiro tempo No caso O primeiro tempo De muitos encontrões Muitas Um pouquinho de falta Também E muitos escanteios Do lado do Maracanã Né Edmundo É o Maracanã Teve essas possibilidades De bater escanteios O ferroviário Praticamente não bateu nenhum Mas não é isso Que está decidindo o jogo Talvez Um pouquinho mais de mobilidade Que o ferroviário está tendo Mais posse da bola Olha a falta Olha a falta O Glauber na cobrança Glauber Perna direita Acaba mandando em cima E o juiz Acaba Terminado O primeiro tempo E com vaias Vaias do torcedor Portanto O Maracanã E o ferroviário Ficam no 0x0 Nesta primeira etapa Maracanã 0 Ferroviário 0 E você acompanhando Pela FCFTV Futebol Cearense Em destaque Então eu aguardo ali O nosso querido Wesley Lopes Para conversar Com os jogadores Como também Com a comissão técnica Neste intervalo de jogo Entre Maracanã 0 Ferroviário 0 Pela série B do campeonato Cearense A gente aguarda ali E vamos conversar agora Nesley Isso mesmo Valber Estamos aqui com o goleiro Do ferroviário O Alisson Alisson Você foi um dos responsáveis Para que esse primeiro tempo Não acabasse Com vantagem Para o Maracanã O que o ferroviário Precisa fazer Para que no segundo tempo Possa conseguir a reabilitação Nesse segundo jogo Do campeonato cearense Boa tarde De FCF TV Boa tarde A gente vai Acabou agora o primeiro tempo A gente vai conversar lento O grupo Acho que o que está faltando É a gente se entender E procurar Procurar o gol Marcar Faltando a gente Marcar um pouco mais Vamos lá Vamos voltar Vamos voltar Para esse segundo tempo Melhor ainda Acho um pouquinho mais de vontade Um pouco mais de garra Dá para a gente sair Com o resultado positivo Obrigado Alisson Então está aí O goleiro do ferroviário Alisson Valber Está aí o goleiro Falando aqui Na FCF TV Intervalo de jogo Nesta etapa Aqui pela FCF TV A TV Do futebol cearense Em destaque A administração Do Mauro Carmelho Está certo? Terminado o primeiro tempo De jogo Aqui no estádio Presidente Vagas A equipe Do Maracanã Ficou no 0x0 Frente o ferroviário Mas o nosso querido repórter Wesley está chamando A gente vai até o gramado Com Wesley Pois não Wesley? Valber Estamos aqui com o atacante Do Maracanã O jogador Pimbinha Pimbinha Nesse primeiro tempo No início do jogo Principalmente O Maracanã Acabou criando Várias jogadas De gol E levando perigo Até o goleiro Do ferroviário O jogador Alisson O que o Maracanã Precisa fazer Para que nesse segundo tempo O Maracanã Possa abrir o placar E conseguir uma vitória Nesse primeiro jogo Boa tarde FCF TV Boa tarde a todos Primeiramente agradecer A Deus Por estar disputando Essa série B Mas vamos escutar O profissional Dentro do vestiário O que ele vai passar Para a gente Para a gente Tentar buscar o gol Tentar melhorar mais O passo A marcação Jogar mais posicionado Mas vamos escutar Mais ele aí Para a gente Chegar no tempo Buscar o gol Obrigado Valber Tanto está aí O Esley Junto ao Pimbinha Atacante Do No caso Do Maracanã Então Zero a zero Nesse primeiro tempo Edmundo Agora quero saber Da sua análise Quem foi melhor A equipe Do Maracanã Demonstrou mais Ali Entrosamento No ataque O ferroviário Um pouco Ali deixando A desejar Junto com o Hudson E com o Vitor Leal Mas as reais Chances Da equipe Do Maracanã Deram aí No meu modo de ver A equipe do Maracanã Como o melhor Neste primeiro tempo E para você Edmundo Olha Primeiro eu queria Até peço desculpas As mulheres Que não demos Hoje o dia Internacional É verdade Não demos aquele Abraço Aquela felicidade Na sequência De suas vidas Sem elas Eu acho que é difícil Nós homens Conviver O mundo sem as mulheres Elas são muitas coisas Nessa vida nossa Como homem A gente tem As mulheres Que são mães São avós São Desculpa São mães São avós Sim São tias Irmãs Namoradas Noivas Mulher é tudo Ainda trabalha Para sustentar Ou para ajudar O bem estar Dentro de casa Veja só o seguinte O Maracanã Ele teve até os 15 minutos Iniciais Um jogo Equilibrado Com consistência Indo para o ataque É tanto que o Alisson O goleiro do Ferroviário O goleiro do Ferroviário Teve Grandes ações Ali nesse Início de jogo Esses 15 minutos Que o Maracanã Dominou Esse princípio de jogo Eu acredito que depois Na sequência O Ferroviário Foi equilibrando Foi equilibrando Depois Terminou os 15 minutos Finais Com uma condição Melhor Do que O Maracanã Porque começou A equilibrar o jogo E tomar conta Da partida Só não conseguiu Foi fazer jogadas De gol Acredito que está precisando Talvez seja O entrosamento O Hudson Chegou agora Atacante Está estreando Não tem ainda O entrosamento Ideal Junto com o Maxwell E o Vitor O camisa 9 Que é o mais próximo Aquele meia Que aproxima Aquele meia Que chega O camisa 10 Não me recordo Agora o nome dele Mas é Do Ferroviário Que começou a ter Uma mobilidade maior Valdeci Começou a ter Uma movimentação maior Começou a chegar Um pouco mais Na frente Com as possibilidades Muito boas Para o lado direito Do ferroviário O lateral direito Ele tem uma avenida Para atacar Ele consegue Chegar da intermediária Ofensiva E não está tendo Companheiro Naquele setor Então as vezes Ele desperdiça Alguma jogada Algumas bolas Que poderia Chegar na linha Do fundo Fazer o cruzamento Já que tinha Dois bons atacantes Dentro da área Na primeira parte Pensava que essa bola Tinha entrado Mas acabou não entrando Os melhores momentos O Maracanã No início do jogo Claro muito melhor E levantamentos Também Equipe do Maracanã Sempre chegando Olha aí Tentou Tentativa do levantamento A bola acabou Sendo mesmo desviada Mas o goleiro Conseguiu se recuperar E nessa jogada aí O Rafinha Camisa 10 Da equipe No caso do Maracanã Acabou perdendo Essa bola aí Super bola Que a gente fala Edmundo O goleiro Estava sempre bem Colocado Você vê esses lances aí As bolas Os zagueiros Falhando Escorregando Eu acredito Que isso é Nervosismo Entendeu É tanto que depois Eles não tiveram Mais esses escorregões Eles conseguiram Ter um equilíbrio E o Alisson Estava sempre bem colocado Conseguiu fazer as defesas O que ele estava equivocado Era que ele dava Essa pressa Na saída da bola E jogava de volta Para os atletas Do Maracanã E o Maracanã Continuava dominando A partida Ele pega a bola Você vê Catou bem Bem posicionado Aí o que ele faz Joga a bola Para ninguém O Maxwell Deu uns dois chutes Ali a gol Logo nesses 15 minutos Assustando Assustando o goleiro Do Do O Muralha O goleiro Do Maracanã E depois Parou Porque não houve Mais chute Do Maxwell Não houve mais jogadas Que o goleiro Esse aí foi o mais perigoso Tivesse alguma Situação de defesa Um cabeceio aí Que se atrapalharam Talvez tivesse sido Só um atleta Tivesse feito Um cabeceio melhor Foi todo mundo Na mesma bola Mas continuando A falar aqui Que o seguinte Era necessário Ou seja É necessário Que o Hudson Camisa 11 Ele faça mais Movimentação Para a direita e esquerda Ele está muito preso Pelo lado esquerdo E ele Apesar de estar preso Pelo lado esquerdo Ele não consegue Com velocidade Que parece que não é A característica dele Com velocidade Chegar na linha de fundo Para fazer um passe Ou uma triangulação Rápida Com o Maxwell Que parece ser Muito mais rápido Do que ele Em condições De atuação de jogo Ó um lance bom Camisa 10 Faltou a perna direita Para chutar O Maxwell Não fez a aproximação Para fazer a triangulação O zagueiro Até se pôr Então são alguns lances Olha Você vê aí Repeta O Antiflipou bem Se ele tem a perna direita Para ir embora Ele não tinha Ele teve que voltar a bola Aí o Maxwell Entendeu Quer dizer Se ele tem a perna direita Ele tem ido E jogador de futebol Hoje No futebol atual Não tem esse negócio De dizer Eu não sei bater Com a perna direita Se você bater com a perna esquerda Ele tem que ter facilidade Com as duas Jogador hoje profissional Não tem mais essa dificuldade Porque todos os treinadores Do futebol atual Eles tem Esse conhecimento Que você tem que desenvolver No atleta Essa condição Um exemplo muito bom disso É do Magno Alves Do Ceará Ele finaliza muito bem Das duas pernas Tanto esquerda Como direita Então Uma movimentação A gente pode dar um exemplo Aqui do Magnata O Magno Alves Do Ceará Que ele finaliza bem De duas pernas Dos dois pés Tanto do direito Como também do esquerdo E também é um finalizador nato Edmundo O Magno Ele está passando Para todos nós Que somos Profissionais do Nordeste Um jogador Que tem uma qualidade Acima da média Já está dentro Dos seus 40 anos E está dando exemplo Para todos Dedicação Empenho Força Velocidade Trabalhei com ele Quando eu estive Trabalhando no Ceará E é uma pessoa digna De merecer Qualquer respeito E atenção nosso Muito atencioso Gosta de aprimorar O que ele tem De mais forte Que é exatamente Esse setor Onde você vê Uma área de futebol Ali dentro Ele treina Ele evolui Ele tem uma Uma visão Acima da média Ele enxerga Qual a dificuldade Que o zagueiro vai ter Ele estuda A possibilidade De levar Para um jogador Marcador Que tem dificuldade Então ele percebe Se ele tem dificuldade No lado direito Ele dá aquele tapa E já vai com a perna esquerda Se ele vê que o cara Tem dificuldade com a outra perna Ele já joga daquele lado Você pode prestar atenção Se ele é um marcador Que muito junto E dá espaço para ele Ele usa a habilidade Da velocidade Ele dá o tapa na frente E obriga O zagueiro a chegar Que ele sabe Que o zagueiro tem mais dificuldade Do que o atacante Que vem de frente Com a bola no pé Então essas coisas Esses garotos Devem olhar E observar Ter humildade De aceitar E olhar um homem Como o Marlon Alves E dizer assim Pô, vou fazer igual Esse cara Porque esse cara Demonstra um potencial enorme Esses meninos Que na cabeça deles Talvez eles pensem Que sabem jogar Para caramba Quem sabe jogar muito É o Magno E tem que ter a humildade Dizer Eu vou olhar para esse cara Que esse cara É fera Esse cara faz gol Com 40 anos Mais do que qualquer menino De 25 anos E para você fazer isso É preciso você ser Um profissional A nível Acima da média Ninguém consegue ter Uma média Que o Magno está tendo No Brasil Isso é impressionante Quer dizer E ele tem 40 anos Então esses garotos Que jogam no Maracanã Esses garotos Que jogam no ferroviário Tem que olhar ele Buscar Se espelhar Num atleta como ele Dedicado no profissionalismo Dedicado no horário Na determinação Na busca E que as vezes A gente vê Que esses meninos Não tem Isso para os clubes Que eles estão disputando Estão jogando Um jogador também Aqui para a gente ressaltar Os amigos ligados Na FCFTV É o Correia Tem do Fortaleza Esporte Clube Volante do Correia Tem também Uma regularidade Em seus respectivos jogos Ele sempre mantém A regularidade O volante Correia Do Fortaleza Né Edmundo Outro homem experiente Que está trazendo Para nós Do futebol nordestino Uma experiência Um potencial Joga de volante Mas está sempre chegando No ataque Está sempre marcando Saindo para o jogo Sendo uma opção Dando opção Ao companheiro A fazer uma tabela Uma triangulação Isso é muito importante Os garotos Tem que observar Essas coisas Entendeu E eles não Eles apenas veem Como agora A gente está vendo aí O campo Com Muito bom para jogar Mas pesado Escorregadinho Eles querem correr Feito como se fizesse No campo seco Toca a bola Trabalha Vira o lado Vai trabalhando Pertinho do companheiro Se movimentando De forma de trote Para que tenha sequência E opção Para o companheiro jogar Eles querem só correr 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 Meu amigo Para aí É profissional Segunda divisão Do futebol Joga um pouquinho mais Com a bola no chão Aí o torcedor Vai ficar feliz Essa correria maluca Está aí Terminamos os 10 minutos Finais do jogo Praticamente Sem ter O jogador Com qualidade de jogo E sim Cansado Já desgastado Aí a torcida vai Não é pela falta de gol Pela falta de jogo Entendeu Então tem algumas coisas Que são necessárias Que esses meninos Acordem E vejam Que um campo maravilhoso Como esse Um estádio espetacular Para você Praticar o futebol E você Quer só correr Você não pensa Você não para a bola Calma O jogo tem 90 minutos E um tempo Que a gente espera Uns 90 minutos Com qualidade Aí 10 minutos 15 minutos A gente viu Uma equipe Dentro do jogo E depois A gente não viu Mais nenhum chute A gol A gente não viu Mais nenhum lance De gol Nenhuma jogada pronta Até alerta Até alerta Mariana Carcelão Depois o ferroviário Equilibrou E a gente não viu Mais perigo Mais perigo Quedas constantes É importante que você Devido o jogo O jogo está muito pegado Um gramado Liso então E também rápido Acaba tirando O árbitro O técnico No caso da equipe Do ferroviário Tirando para Precaver A equipe do ferroviário Com menos um Pode ser Pois não Wesley Mudança no Maracanã Também Valber Sai o número 2 Neném Lateral direito E entra também O lateral direito Camisa 13 O Wesley Portanto está aí O Wesley Também sendo Alteração Na equipe Do Maracanã Edmundo Que você tenha Falado Essas alterações É Posições Posições diferentes Mas o número Da camisa O mesmo É Só que Um é lateral direito O outro zagueiro O Biraci Está correto Em evitar Está Pelo cartão amarelo Se O 13 Que vai entrar No lugar dele Tem a mesma Qualidade A mesma condição A mesma confiança A mesma segurança Do que o outro Que saiu jogando Titular Então Se foi pelo fato Do cartão amarelo Tudo bem Se foi pela insegurança Porque escorregou demais Caiu demais Errou muito Né E A gente não sabe Se o Biraci tirou Por essa condição Ou pelo cartão Ou pode ser Pelas duas situações O do Maracanã Deve ter sido Por contusão O lateral Já vinha se sentindo Aqui no primeiro tempo E quem está Sempre Jogando em cima dele É o camisa 11 Underson Do Ferroviário Deve ter desgastado E cansado Botar um descansado Para Aguentar Ou suportar A pressão Que o Underson Está fazendo Caindo sempre ali Pelo lado esquerdo Do ataque Do Ferroviário Portanto Está aí a opinião Do nosso querido Edmundo Ali A alteração Sendo feita Entrando Pela equipe Do Maracanã Saiu 2 Neném Entrou 3 Wesley Pela equipe Do Ferroviário Saiu 3 Alain Para a entrada Do Lucas Camisa 13 O jogo vai iniciar Nesse segundo tempo Saída de bola Pertencendo A equipe Do Maracanã Maracanã Que fica à direita Agora das cabines De rádio A equipe Do Ferroviário À esquerda À esquerda No caso Das cabines De rádio E TV Aqui do PVA Pito Aptro Rolando o segundo tempo Aqui no PV A bola fica No campo defensivo Já tenta Primeiro ataque ali A equipe Do Ferroviário Com camisa Número 7 Maxwell A bola acaba Sendo espirrada Sobrando Para a equipe Do Maracanã Que tenta sair No contra-ataque Tenta ligar na frente Para o camisa Número 11 E o Pimbinha Acaba cortando A zaga Do Ferroviário Equipe Do Ferroviário Que tem que vencer Essa segunda partida Para se reabilitar Na competição E o Maracanã Faz sua estreia hoje Tentativa Do Maracanã No campo de ataque Ali com Daniel Acaba sofrendo A falta O camisa 5 Do Ferroviário O Wagner Pereira Capitão Da equipe Os dois técnicos Ali Aparentemente Normais Mas o Do Maracanã Reclama um pouquinho No Wesley Daqui a pouco O nosso querido Wesley Se pronuncia Vem aqui Do Ferroviário Fez o giro Deu vantagem Passou ali O camisa 9 Olha a equipe Do Ferroviário Chegando Chegando Tentativa E perdeu No zagueiro No campo defensivo A equipe do Ferroviário Acaba cortando Tirando Tenta o Maracanã Levantamento Porque você Corre pra lá Corre pra cá Você não consegue Ter técnica Nenhuma Nem consegue Ter leitura Do posicionamento Dos companheiros Acaba cortando Ali Colocando De qualquer maneira Na frente A equipe do Ferroviário Ramon coloca Ali pra frente O zaga Acaba falhando Volta pra equipe Do Ferroviário No campo de ataque O Maxwell Maxwell dominou No campo Atirou pra fora Toda a bola Dele Todo o campo Dele Sem marcação Perna esquerda Acabou chutando Pra fora Um constrangimento Nesse ataque Né O meu querido Edmundo É O Maxwell Ele tá dominando E tá tentando Finalizar Não espera A movimentação A chegada De algum companheiro Que venha de trás Tem que aguardar Um pouquinho mais Tem que dominar a bola Observar O posicionamento Pra fazer com certeza A finalização A gol Não jogar Como ele jogou Sem ter a certeza De que ia fazer Uma finalização Boa Lateral Pra equipe Do Maracanã Já lança na frente Tirou de qualquer maneira Foi lá em cima E tirou De qualquer maneira A zaga da equipe Do ferroviário Tenta na frente Foi pro chão O juiz Marca Falta Pro Maracanã Aqui pro setor De esquerda Falta ali Do camisa Número 13 O Lucas Que entrou no lugar Do Alain Neste segundo tempo Já 4 minutos E 40 Zero Maracanã Zero ferroviário É campeonato Cearense Série B 2015 Falta Vem levantamento Na área Do ferroviário O goleiro fica bastante Preocupado ali na meta Tenta auxiliar Sua equipe O Alisson Ele que é goleiro Da equipe Do ferrão Camisa 8 Na cobrança O Jefferson Vai pro levantamento Perigo total Olha o ferroviário No caso o Maracanã Levantamento na área A cabeçada Acabou indo pra fora Facinho Facinho Se ele acaba dominando ali Colocando na área novamente Poderia até Ter feito alguma coisa aí Não é meu querido Edmundo? Olha que pena Que a gente vê Todas as jogadas de falta Intermédia e área pra trás São jogadas dentro da área Pra tentar o gol Não tem uma triangulação Não tem um passe Não tem uma jogada De falta ensaiada Às vezes é o tempo Que os treinadores Não tem pra desenvolver Esse trabalho Porque você vê Um jogo como esse Porque um estádio como esse Presidente Vargas É um estádio maravilhoso Você não pode Desperdiçar potenciais De trabalho Né? E a gente vê O atleta A única que seguramente Ele pega a bola E joga a bola na área Pega a bola e joga na área Não tem uma triangulação Não tem uma jogada pronta Não tem uma tabela Né? Uma forma de É só jogar pra lá Dentro da área Fica muito feio Esse jogo Da maneira como eles estão fazendo Quando é a bola parada Tenta a equipe do Ferroviário Ou Edmundo? É realmente o goleiro aí Fechou o gol Agora o Ferroviário Descontou e equilibrou totalmente Até as ações de finalizações Só que precisa Fazer uma combinação de passe Existia uma possibilidade enorme Do Ferroviário ali Fazer uma triangulação Um passe pra um companheiro E não fez Finalizou as duas vezes seguidas Em cima do Do goleiro Perdeu duas ou três oportunidades Mas a equipe Na verdade do Ferroviário De abrir o marcador Aqui no PV Vem substituição Na equipe do Maracanã Técnico já chamou ali Daqui a pouco Esle informa Porque vem a equipe do Maracanã Camisa 8 Jogando aqui pelo setor de esquerda O Jefferson Jefferson tentou pro Ramon Ramon dominou Foi pra área Atenção Olha lá Deu voltando mais atrás Pro Piminha Dominou Ligou do lado De lá Atenção Rafinha tentou passar Acaba fechando a porteira O Fábio Camisa 6 Do Ferroviário Esse ataque aí Acabou dificultando A equipe Do Maracanã Recupera Rafinha Na linha de fundo Tentou o levantamento Acaba batendo no marcador É escanteio lá pela direita Pois não Wesley Isso mesmo Valby Como você falou Vai ter mudança na partida Vai sair o número 9 Daniel Bahia Que está sentindo O adutor da coxa esquerda E vai entrar o número 18 Felipe Valber Portanto por lesão Saindo o Daniel Bahia Camisa 9 Para a entrada do 18 Felipe Daqui a pouco o Edmundo Comenta em cima desse aspecto Olha o escanteio Levantamento Na grande área A zaga Acabou tirando A bola sobra ali E tenta de qualquer maneira Tirou novamente a zaga Do Ferroviário Vai disputar ali na linha de fundo Acaba tirando O juiz Marca a falta No campo defensivo Portanto vai ser processada Daqui a pouco A alteração Pela equipe Do Maracanã Sendo alterada Neste exato momento Saindo O camisa Número 9 Daniel Bahia Para a entrada do 18 Felipe Foi por lesão Edmundo Lesão Adutor Como falou Nosso querido Respectivo repórter Esley É verdade O campo pesado Dessa forma Para um atleta Que é o primeiro jogo Do ano Em sentido de forma Campeonato Valendo pontos A força muscular Ela vai sentir muito Porque o campo Não vai dar condição Para resistir E a troca É um atacante Que deu trabalho Vamos esperar O que é que Esse nosso amigo Vai fazer Substituindo O atacante Do Maracanã Tentativa do Ferroviário Tentava na frente A bola acaba Sobrando para o Maracanã Chega com tudo Ali o camisa 4 Acaba atingindo O Jefferson Camisa 4 No caso O Edivan Chegou com tudo E os dois Ficam sentindo Esse choque É uma forma No caso É muito ruim Para os dois Atlantas Né Edmundo Esse choque Acaba sendo Desleal Para os dois É Cabeça com cabeça Geralmente Dá um problema Sério Né Esperamos que ali Os dois não tenham Foi apenas um choque Superficial É Mas é muito perigoso E é o que acontece A gente diz Por que a gente Vê menos Acontecer isso Quando vê um jogo De duas grandes equipes Porque os jogadores Procuram mais tocar Trabalhar a bola Na hora da dividida Um jogo Sem necessidade Uma bola sem necessidade Bola de meio de campo Subir para dividir De forma perigosa Então Parece-me que os dois Já estão bem E vão retornar Sem nenhum problema Você participa Para a equipe Uma charanga Uma charanga E estão aí tentando Fazer zoada Está 0x0 ainda Na hora que tomar o gol Vai dar uma paradinha Olha a equipe do Ferroviário Tentativa na frente Para o Maxwell Hudson Acabou colocando Para o Maxwell Azaga Acaba cortando Tentativa no campo de ataque A bola bateu em cima Do Fábio Lateral pelo setor De direita Para a equipe Do Maracanã 12 minutos agora 0 Maracanã 0 Ferroviário Cearense 2015 Da Série B FCF TV Futebol cearense Em destaque A administração Mauro Carmelho Tentativa lá Pelo setor de esquerda Para a equipe Do Ferroviário Sai para o ataque Hudson Dominou Protegeu Passou a bola A sua bola ali na frente Acaba errando Volta de novo Hudson O bom do Hudson Camisa 11 É que ele Tanto recupera as jogadas E vai para o ataque Né Edmundo É interessante Diferenciado esse jogador Interessante Ele quando comete o erro Ele vai em busca Para recuperar aquela bola Que ele errou É um jogador Que parece não ter Muita velocidade Mas tem uma técnica boa Tem uma boa movimentação E Começa a dar Um claro Em organização Ali de bola de ataque Olha o Vitor Leal Já passou Fez o levantamento Para ninguém Porque não tinha ninguém Na grande área Ferroviário chega bem Mas na finalização Peca um pouco Na última bola Já domina o Batata Passou do primeiro Vai levantar Levantou na grande área E afasta a zaga De cabeça A bola acaba sendo espirrada Ali para fora O Glauber Número 10 O Valdeci Bola sobra aqui Pelo setor de ponta Direita Para o camisa Oito Rafael Rafael Já entrega na frente A bola vai ser disputada Passou Sozinho Não vi falta E você Edmundo? Eu também não vi falta não Acho que o atleta Ele vinha numa velocidade No qual sentiu Que ia dividir a bola E saiu do lance Olha você vê Ele levantou aí Sem nenhum problema Olha mas acontece O ferroviário Teve uma melhora O Maracanã Continua sendo Um time perigoso Mas o ferroviário Houve uma melhora A gente já vê Algumas jogadas saindo Alguns lançamentos De contra-ataque Já houve Um certo equilíbrio Torcedor do Maracanã Faz a festa Aqui no PV Pimbinha Já domina Tentou fazer o drible Passou aqui Para o Jefferson Jefferson Recebeu Tocou ali na frente A bola acabou saindo Lateral Para a equipe Do ferroviário Chegando na marca Dos 14 Estádio Presidente Vargas A chuva Creio que Não venha mais Edmundo Olha a equipe Do ferroviário Maxwell Dominou Tentou partir sozinho A bola acabou sobrando Para o Victor Leal vai marcar Tirou Para o gol Ali em cima Da barreira Em cima da marcação Acaba cortando O Maracanã Chegou bem Victor Leal Dava para ter Confere aí no replay Acabou sendo a falta E o Victor Leal Puxou para a esquerda Bateu em cima Da marcação Chegou bem O ferroviário agora Edmundo O Maxwell fez uma grande Jogada Dominou a bola Aqui no meio De campo Levou para cima Na raça Na força de vontade E o Victor Que tem um posicionamento Deferente do primeiro tempo Ele está mais ofensivo Ele está mais à frente Deixou ele praticamente Em condições de finalizar Mas ele chutou em cima Do adversário Poderia ali ter usado Um pouco mais De habilidade E procurado Fazer um drible Porque o campo Está escorregadinho Está difícil Ele preferiu chutar E chutou em cima Do adversário Que foi dominado Com facilidade Daqui a pouco Substituição na equipe Do ferroviário Veirada de bola Aqui pela direita Batata Foi para cima Da marcação Não pegou Não passou Já vem jogando A equipe do Maracanã Tenta a bola no meio Para o Jefferson Chegou lá em cima Dele o Wagner Mas Jefferson Recupera novamente Para o Maracanã Já ligou Jogada aqui Para a esquerda Dominou Tentou na frente E acaba chegando Tocou errado A equipe do Maracanã Recompõe-se A defesa E vai para o ataque O ferroviário Hudson Tenta disputar Ali por baixo Acaba marcando Falta Quando tem Substituição Esley Lopes Isso mesmo Valber Entra o número 18 No ferroviário Jarlan E sai o número 10 Valdeci Valber Creio que Ele alterou O Valdeci Tirando o Valdeci Colocando 18 Jarlan Mas vem o ferroviário Lá pelo setor de esquerda Levanta na grande área Afasta de qualquer maneira A zaga do Maracanã Acaba sendo o melhor Jogos E começa a ser mais ofensivo Valber Jarlan Jarlan Olha a equipe do